Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Larissa e esse é o podcast Filme da Semana. No episódio de hoje vamos falar de séries. É, pois é. Segunda semana seguida, fugido do cinema, mas enfim, detalhes. Eu tô assistindo algumas séries no momento, séries que tiveram um lançamento recente das suas últimas temporadas. Assim, últimas temporadas no sentido de mais recentes, porque as três estão renovadas para o futuro, então tem pelo menos mais uma temporada vindo aí. E são séries de lançamentos semanais, séries que eu gosto bastante. Uma delas eu estou obcecada, vou deixar por último, quem me segue lá no Instagram, no arroba.fm.da.semana já sabe qual é. E também, ela provavelmente vai ser a capa do episódio pra chamar atenção, mas eu vou falar de duas outras séries aqui também. Então, sem mais enrolações, vamos começar. A primeira série que eu vou falar aqui hoje é Doctor Who. Pois é. Quem já ouve o podcast há mais tempo já deve ter me ouvido falar dessa série. Algumas outras vezes, tem um episódio sobre ela lá no início do podcast, acho que é o episódio número 10. Tava meio que no começo da pandemia, ninguém tava bem na cabeça, muito menos eu. E eu tava revendo Doctor Who, se não me engano. E aí eu fiz um episódio falando sobre isso e várias outras coisas que estavam acontecendo no momento. E agora eu tô vendo a temporada mais nova. Existem boatos de que o SBT, sabe o canal SBT do Silvio Santos, vai lançar um serviço de streaming gratuito. E lá vão ter as temporadas de Doctor Who a partir de 2005. Se isso acontecer e quando isso acontecer, eu vou fazer um episódio de um grande guia de Doctor Who. Como assistir, como entrar, quais são as temporadas, a vibe de cada temporada, porque eu gosto muito de Doctor Who. Mas, em grande resumo, Doctor Who é uma das séries mais longevas da TV britânica. Ela iniciou em 1963, no mesmo dia do assassinato do JFK, inclusive. É uma grande curiosidade aqui pra vocês. Ela passou durante uns 20 anos, até na década de 80. Depois ela meio que foi parando, né? Mas o personagem sempre voltava, seja através de filmes pra TV, especiais, livros, audiobooks, audionovelas. Sempre, né, o personagem voltava, o universo voltava. Até que em 2005, a série, ela ganhou meio que um reboot, que a gente chama da série moderna. Que é a cronologia que tá acontecendo até hoje, apesar de que não ignora a cronologia original. Mas você não precisa ter visto tudo pra entender. Dá pra começar pelas temporadas de 2005, que dá pra entender. E ainda digo mais, cada vez que troca o ator, a série sofre uma espécie de soft reboot. Então, sempre quando troca o ator que faz o Doctor, a gente já tá agora no décimo quinto, se não me engano, né? Quinze atores no total. Da cronologia normal, né? Porque eu acho que tem várias outras linhas do tempo alternativas. Mas, enfim, não vou entrar nesse detalhe aqui agora pra não deixar vocês doidos. Mas, desde 2005, acho que já foram cinco doutores. Então, cada vez que troca o ator, a série, ela dá uma resetada nos arcos. Então, dá pra você começar a assistir a partir do momento que troca de ator. E é meio que com isso que tá baseando o marketing da temporada mais recente. Porque trocou agora o ator, né? O Nigut Gatwa, que é o Eric, de Sex Education, pra quem assistiu. Primeiro ator negro a fazer o doutor. E isso tá abrindo um leque de oportunidades de comentários sociais nunca antes vistos na série. Antes dele, a doutora era a Judge Whitaker, que foi a primeira mulher a fazer, interpretar o Doctor Who. Eu não assisti a temporada dela. Foi a única temporada que eu não vi. Porque quando lançou, eu tava sem acesso. E, assim, Doctor Who foi uma série que eu assisti pirateada praticamente inteira. Porque ela nunca chegou direito aqui. Eu lembro que lá pra 2014, mais ou menos, teve exibição na TV Cultura. Nessa época eu já assistia. Eu comecei a assistir Doctor Who, acho que em 2010. Pirata, porque não tinha aqui. E aí, quando começou a ter cultura, eu achei super legal. Mas eu não assistia também porque eu fazia faculdade à noite. Então, não tinha como eu assistir. Então, eu sempre via os episódios por meios alternativos. Quando lançou as temporadas da Judge Whitaker, eu já tava trabalhando. Então, já tinham streamings. Por muito tempo, as temporadas dela estavam no Globoplay. Eu não tinha acesso e também a gente perde um pouco o hábito de fazer downloads alternativos. Quando a gente tá mimada pela eficiência dos streamings, né? E eu acabei vendo pouquíssimos episódios da série dela. Mas eu voltei agora pra ver os episódios do Niguchi. Porque eles estão disponíveis no Disney+. E eles estão saindo semanalmente. Se não me engano, semana que vem é o último episódio da temporada. E tá sendo muito legal acompanhar. Falei, falei, falei. Não falei do que é a série. A série acompanha o Doutor. Que ele é um alienígena. Ele é de um planeta que foi destruído. Então, ele é basicamente o último sobrevivente. Tem arcos sobre isso. Mas a solidão faz muito parte do personagem do Doutor. Ele é uma pessoa muito solitária. Porque ele é o último sobrevivente do país dele. E ele viaja a galáxia e fica muito tempo na Terra. E aí ele acaba conhecendo pessoas pelo caminho. E tem o que chamam de companions, né? Ou companheiros. Que geralmente são terráqueos. Que ele conhece numa oportunidade. E aí eles fazem algumas viagens juntas. E sempre quando eles vão pra algum lugar. Seja um lugar na galáxia ou um lugar no tempo. Porque ele consegue viajar no tempo e no espaço. Ele chega no lugar. Tem alguma situação. Eles precisam resolver essa situação. E aí eles vão pra próxima aventura. Então, é uma série bem episódica. De cada semana até a aventura da semana. Em algum lugar. Geralmente na Inglaterra. Porque é uma série britânica. Mas também em algum lugar da galáxia. E é uma série infantil também. Infanto-juvenil. É bom lembrar. Porque apesar de algumas temporadas ter algumas guinadas um pouco mais sombrias. Em episódios específicos. Ela é, antes de tudo, uma série infantil juvenil. Então, tem muito essa vibe de aventura. E de ter uma pequena lição de moral. Mas sem ser uma coisa muito moralista, sabe? Eu acho que é o grande trunfo de bons produtos infantos juvenis. Eles serem tão bons. Que você pode assistir enquanto adulto. E não achar aquilo bobo. Ou insignificante. Ou inferior. Porque é feito pra crianças. E Dr. Ho é um ótimo exemplo disso. Então, a série é isso. É isso que vocês tem que saber. E cada doutor tem uma personalidade. E isso vai acabar moldando as aventuras que ele vai seguir. Também, né? Os companheiros que ele vai ter ao longo do caminho. É um rápido resumo de 2005 até agora. Teve o nono doutor, que é o Christopher Ecclesian. Ele ficou uma temporada só. Depois teve o David Tennant. Que na época era virtualmente desconhecido. Ele foi o décimo doutor. Que é um dos mais queridos pelo fandom. É o meu doutor favorito. Eu gosto muito do doutor dele. Tanto que ele voltou para os especiais que tiveram no passado. Geralmente, quando o doutor vai regenerar. Que é esse negócio de trocar o ator. Que é meio que o mecanismo da série para o doutor nunca morrer. Quando ele se vê numa situação de quase morte. Que ele não vai conseguir sair. O corpo dele regenera. Muda o rosto. Muda a personalidade. Mantém as memórias. E assim ele consegue meio que ganhar uma segunda vida. Quase como de jogo, sabe? E com isso também troca o ator. E dá uma revitalizada na série. E faz ela continuar existindo. Então, quando o ator troca. Às vezes muda tudo em volta dele. Porque às vezes o doutor está sozinho. E aí ele troca o ator. E começa tudo meio que do zero. Ou às vezes algumas pessoas que estavam com ele. Continuam com esse ator. Até para ter uma transição um pouco mais soft. Um pouco mais leve. Um pouco menos brusca. Para quem está acompanhando a série. E ainda ter um caráter de familiaridade. Em tudo isso. Então, tem essas duas coisas. E geralmente essa transformação do doutor. Ela é uma catarse. De algum grande perigo iminente. Que está ensaiando a temporada inteira. E quando o doutor finalmente encara. Esse grande inimigo. É uma situação de quase morte. Que ele precisa regenerar. Então, essa é a dinâmica da série. Isso não é um spoiler. Isso é uma coisa que acontece. E que você sabendo que isso pode acontecer. Você já fica um pouco mais tranquilo. Então, teve o David Tennant. Depois teve o décimo primeiro. Que é o Matt Smith. Que está super em alta. Está em outra série. Que eu vou falar lá no final. Ele fez. Depois de Doctor Who. Ele fez mais um monte de coisa. Ele estava nas primeiras temporadas do The Crown. Como o Príncipe Philip. Que também foi muito premiado por esse papel. Agora ele está em Casa do Dragão também. Conquistando amor e ódio. Como o Daemon Targaryen. Mas enfim. Gosto bastante dele. Também foi um ator que apareceu em Doctor Who. E hoje está aí fazendo um monte de coisa. Depois do Matt Smith foi o Peter Capaldi. Que é um ator mais velho. Ele trouxe um ar diferente para Doctor Who. Um ar mais... De uma pessoa que viveu muito. Que sofreu muito. E que carrega muitas mágoas. Mas arrependimentos. Então, ele trouxe uma complexidade diferente. Porque o David Tennant e o Matt Smith eram muito jovens. Muito joviais. Muito animados. E aí, quando muda para o Peter Capaldi, tem essa mudança de tom na série. Gosto bastante dele também. E também é um ator que ele já estava consolidado. Que geralmente os atores que vão fazer o doutor são atores novos. Não tão conhecidos assim. Mas também não inexperientes. Porque você ser o doutor é um fardo bem grande para você carregar. E o Peter Capaldi, ele já era bem famoso lá na Inglaterra. E aí, o mundo... Não que o mundo conheceu ele, né? Mas eu, pelo menos, comecei a prestar mais atenção nele depois que ele fez Doctor Who. Depois do Peter Capaldi, veio a Jodie Whittaker. A primeira doutora mulher. Que eu vi muito pouco da temporada dela. Eu já conheci a Jodie Whittaker de Broadchurch. Que também tem o David Tennant. A Inglaterra só tem medo dos editores, né? Então, quando você para para ver essas produções britânicas mesmo. É a mesma panelinha que tem em todos os lugares. Depois da Jodie Whittaker, tem alguns especiais com o David Tennant de novo. Esses especiais estão disponíveis no Disney+. Que começa da cronologia de agora, né? E tem a temporada mais recente com o Niguchi Gachua. Que é o primeiro doutor negro. E a temporada dele tem um ar bem diferente do Capaldi. Que era o último doutor que eu tinha visto. A Jodie Whittaker tinha visto muito pouco. E não lembro muito, tanto que eu quero começar a rever do começo a parte dela. Mas essa temporada nova de Doctor Who. O que eu senti até agora. É que é muito esse negócio de aventura. De descobrir, de curiosidade. Era uma coisa que fazia tempo que eu não via em Doctor Who. Tipo, ter esse negócio pela curiosidade. Até porque a companion dele. Que é a Ruby Sunday. Também é uma atriz novinha. Ela tem toda uma questão de que ela é adotada. E ela ama a mãe adotiva dela. A mãe adotiva dela trabalha com crianças. Sendo o lar temporário de crianças que estão na fila de adoção. Então tem essa história se desenvolvendo. Mas também tem um negocinho assim que... Como eles viajam com muita coisa de ET. Não se sabe nada sobre os pais da Ruby. E quando ela vai em coisa de ET. Assim que meio que lê sangue. Não consegue encontrar nada. Nenhum traço de antepassado dela. Então a série sugere que isso é um mistério. Que talvez tenha alguma solução no final da temporada. Que eu não cheguei no final da temporada. E dá pra saber. Na verdade, eu acho que não terminou. Acho que o último episódio é semana que vem. Quando eu digo semana que vem. Eu quero dizer é semana que está acontecendo. Eu acho que quando esse episódio for ao ar. A temporada já vai estar completa. Então fica aí. Essa é a dica pra vocês. Eu acho que pode ser bem legal começar por essa temporada. Porque ela é mais leve. Ela não vai exigir demais na sua cabeça. Apesar de ter algumas coisas que em Doctor Who assim. Elas vão ficando meio complicadas. Você fica. Nossa. Quantas palavras difíceis. Mas no final tudo se resolve. Você fica. Então tá bom. Que é um problema que eu tenho. Com algumas temporadas do Matt Smith. Eu acho que as coisas foram ficando muito megalomaníacas. Assim. A questão de importância das histórias. As histórias vão ficando muito importantes. E muito dramáticas. Podem muito levar à destruição da humanidade. Como a gente conhece. E aí. Fica tudo muito grande. E aí. Depois o doutor vai lá. E com a chave de fenda sônica dele. Resolve o dia. E fica tudo certo. Então. É alguma questão que eu tenho com algumas temporadas. É de problemas ficarem muito. Muito absurdos. Eu gosto mais de problemas pequenos. Tipo. Ah. Eles vão. Tem um episódio dessa temporada nova. Que é meio Bridgerton. Até os personagens falam. Nossa. Isso parece Bridgerton. Que o doutor. Ele tem essa dinâmica de perguntar. Para quem está com ele. Ah. Tem algum momento da história que você quer conhecer. Que você quer visitar. E a menina queria ir no baile de Bridgerton. Assim. Tipo Bridgerton. Então. Eles vão lá para algum lugar do século XVIII. Num baile. E aí. Eles se vestem. Né. E vão lá para se divertir. Só que tem uns ETs nessa corte. Uns ETs que eles estão lá. Matando umas pessoas aleatórias. Por objetivos aleatórios. De ETs. E aí. Eles precisam meio que descobrir. O que está acontecendo. E resolver a situação. E aí. É maravilhoso. Eu adoro esse episódio. Porque ele apareceu um outro personagem. Que pode ser um recorrente. Que eu gostei bastante. Da dinâmica dele com o doutor. Abriu bastante portas. Para várias coisas que possam acontecer. E porque é um episódio divertido. É um episódio. Que eles foram lá. Para fazer uma coisa aleatória. E aí. Tem os ETs. E aí. Eles precisam parar os ETs. E aí. Tem um pequeno risco. Que você fica. Por alguns minutos. Meio que pensando. Nossa. Será que todo mundo vai sobreviver. Será que vai acontecer alguma coisa. Ele tem um payoff bom. De alguns riscos. Realmente serem riscos. E apresenta personagens novos. Porque tem vários personagens recorrentes. Na série. Que eles meio que vão e voltam. De acordo com a história. E. No final acaba. A história. Ela se completa naquele episódio mesmo. Tem um fiozinho. Da. Trama da temporada. Que ela dá as caras ali. Mas só para te lembrar. Que tem esse mistério. No ar. E aí. Depois que acaba o episódio. Eles estão prontos para ir para outra aventura. E é isso que eu gosto em Doctor Who. Basicamente. Falei mais do que tinha planejado sobre Doctor Who. Isso sempre acontece comigo. Mas vamos lá. Vamos continuar aqui o episódio. Para ele não ficar muito extenso. Vamos falar agora de Hex. H-A-C-K-S. É uma série de comédia. Da HBO Max. Uma série que começou em 2021. Ela está no momento em sua terceira temporada. Que foi ao ar mês passado. Se não me engano. Também com episódios semanais. E eu sou super a favor de episódios semanais. Mas Hex. Eu acabei deixando. Lançar tudo. E agora eu estou maratonando. Por quê? Porque não tem a conversa que tem com a última série. Por exemplo. De ter muita gente. De eu conhecer muita gente que assiste. Ter toda a conversa. De ficar montando teoria. E pensando sobre. Até porque como é uma série de comédia. Não tem tanta teoria para montar. Tem uma outra coisa assim. Que você fica meio que pensando. Será que isso vai dar certo? Será que isso não vai dar certo? Enfim. Mas eu acho super válido. Séries semanais. Para você continuar a conversa. Para ela durar mais. Para não ser aquele negócio. Do tipo. Um streaming lança. Oito episódios de uma vez. E aí você. Sei lá. Você engole aqueles oito episódios. Em coisas de dois dias. E você quer conversar. Mas nem todo mundo engoliu. Aí ao mesmo tempo. Tem uma pessoa que viu tudo. Na madrugada que lançou. E no dia seguinte. Já tem spoilers na internet. E aí você fica questionando. O bom senso da humanidade. Em permitir que isso aconteça. Mas enfim. E com o lançamento semanal. Pelo menos você tem a noção. De que você tem um episódio por semana. Para comentar. Existe essa comoção. De assistir no dia do lançamento. Ou no horário do lançamento. Dependendo da série. Mas se você tomar spoiler. Só toma spoiler de um episódio. E aí você pode assistir ele. E aí continua a conversa. E eu acho que também vale a pena. Para séries caras. Porque aí você pode de fato. Apreciar. O dinheiro investido. Em cada episódio. Ao invés de engolir. Um atrás do outro. E meio que tanto faz. O jeito que foi feito. Porque. É aquele negócio né. Se é mal feito. Você vai reparar. Se é bem feito. Passa despercebido. Mas enfim. Hex é uma série curta. Né. De episódios. Curtos de aproximadamente meia hora. Tá na terceira temporada. Aquela temporada tem coisa de 8 ou 10 episódios. E é sobre bastidores do show business. Mais ou menos. É sobre uma comediante de stand-up. A Débora Vence. Ela já é idosa. Ela já tá na casa dos seus 70 e vários anos. Ela é interpretada pela Jean Smart. Bem conhecida. Bem premiada. Bem presente em várias coisas da HBO. E ela tem um número de comédia. Um show de comédia dela. Em Las Vegas. Daquele tipo. Que é residente no lugar. Sabe. Só que aí. O pessoal do lugar que ela trabalha. Tá meio. Tá meio assim né. Porque querendo ou não. Ela é uma mulher que está envelhecendo. No mundo. Que está ficando jovem. E mulheres. Principalmente mais velhas. Elas tendem a ser punidas. Se elas não. Se elas envelhecem né. Se elas mostram. Que não são mais jovens né. Então assim. O pessoal. Tá querendo meio que forçar ela a se aposentar. Ela não quer. Ela é viciada em trabalhar. Ela é viciada em fazer piada. É um negócio assim. Que é a vida dela. Porque ela teve vários problemas. Na vida pessoal dela. Que foram frustrantes. Então ela. Se jogou de cabeça no trabalho dela. E é tipo. Tudo que ela tem. E é o que ela quer fazer. Até ela morrer. Então. Pra ela. Meio que continuar relevante. E com muito custo. Ela resolve contratar. Uma roteirista jovem. Pra ajudar ela. A conversar com a nova geração. Semana atualizada e tal. Só que. Elas não poderiam ser mais opostos. Não. Não lembro exatamente. Como que. A Ava. Cai de paraquedas nessa história. A Ava. Ela é uma roteirista. De 25 anos. Eu acho. Na primeira temporada. Agora acho que ela está com 27. Porque vai passando os anos. Do mundo real. Ela é uma roteirista. Que veio do Twitter. Que era muito promissora. Mas aí. No começo da série. Ela falou algumas coisas. Que foram deturpadas. Eu não lembro se foi deturpado. Ou se ela ativamente. Falou umas coisas meio problemáticas. E aí. Ela foi cancelada no Twitter. E aí. A carreira dela. Estava meio esquisita. Então. O agente dela. Ela achou que seria uma boa. Colocar ela nesse job. Com a Débora. E ela não está muito afim. A Débora também não está muito afim. De contratar uma roteirista. Assim. Nenhuma das duas. Está querendo que isso aconteça. Elas não se dão bem. De início. Mas eventualmente. Vai ser melhor para as duas. Que isso dê certo. Só que ao mesmo tempo. No começo. A relação delas. É bem tóxica. Mas pelo menos. Essa toxicidade. Dá espaço. Para o humor acontecer. Porque afinal. É uma série de comédia. É uma série sobre. Bastidores do show business. Sobre bastidores da comédia. E bastidores de espetáculo. E eventualmente. A dinâmica delas. De. Esse choque geracional. E de. Das duas serem. Mulheres independentes. Que amam o seu trabalho. Mas de gerações diferentes. Que tem ponto de vista. Diferentes sobre as coisas. E eventualmente. Precisam. Se unir. Para conseguir as coisas. E enfim. É difícil vender comédia. Porque essa aqui. Não é uma comédia. Tipo. Ha ha ha. Eu vou sair rolando. De rir. Mas. Eu gosto muito dela. E quando ela é inteligente. Ela é muito inteligente. Assim. Você não dá a gargalhada. Mas você dá aquele. Arzinho. Sai do nariz. E pensa. Nossa cara. Isso foi meio brilhante. Sabe. Parabéns. Para o roteirista. Que pensou nisso. Ou. Muitas situações. De piadas recorrentes. Assim. Um negócio. Que aparece no episódio. E ele vai se repetindo em vários outros. Aí você vai vendo aquilo. E vai ficando cada vez mais engraçado. Por causa da repetição. E por causa do contexto. Então. A série tem muito disso. Além de atuações muito boas. Elenco de apoio muito bom. Ainda é uma coisa meio americanizada. Assim. Estilo de vida americano. E tal. Que é um tema que eu confesso. Que eu estou ficando um pouco cansada. Mas. Rex. Eu acho. Eu acho incrível. Eu acho muito legal. E eu estou vendo agora a terceira temporada. Que já está completa. E estou gostando bastante. A dinâmica delas mudou bastante. Ao longo da série. O respeito entre elas. Foi criado. No começo parece que não vai ter nenhum. Mas elas se respeitam bastante. Se admiram bastante. E eu gosto disso. Porque. As duas. Elas são bastante imperfeitas. E bastante. Bom. Elas têm as questões delas. Mas elas conseguem. Encontrar o meio termo. E se ajudar. E. Enfim. Eu gosto bastante da série. Eu acho que é uma ótima recomendação. Se você está procurando alguma coisa. Que não seja tão longa. Que você não precise pensar tanto. Mas pensar um pouquinho. Sabe. Porque né. Tem. Como eu falei. Tem várias piadas. Que você precisa estar prestando atenção. Bastante coisa visual. Assim. Do cenário. De. De coisa. Que se você piscar. Você perde. Mas enfim. Como eu já falei. Rex. É uma série da HBO. Está disponível. Na Max. As três temporadas estão lá. E se não me engano. Está renovada para uma quarta temporada. Vamos para a última série de hoje. Que está sendo a minha grande obsessão. Eu provavelmente estou usando imagens dela. Para promover esse episódio. Para chamar atenção. Então vamos lá. Falar de Casa do Dragão. House of the Dragon. A série. Que é um prequel. De Game of Thrones. Para saber mais. Sobre o termo prequel. Volte uns três episódios. Aí do podcast. Que eu falei mais. Sobre isso. A história de Casa do Dragão. Acontece no mesmo universo. De Game of Thrones. Acontece 200 anos. Antes dos eventos. De Guerra dos Tronos. Se não me engano. E pouco mais de 100 anos. Depois da conquista do Aegon. Que é o momento. Que começa a contagem. De anos oficialmente. Em Westeros. Que é esse lugar mágico. Que parece muito a Inglaterra. Onde acontece. As ações. De Game of Thrones. E de Casa do Dragão. Eu tenho uma história muito longa. Com Game of Thrones. Eu contei muito rapidamente. A minha relação com os livros. No episódio passado. Onde eu ranquei. Os livros que eu dei cinco estrelas. Porque eu dei cinco estrelas. Para os três primeiros livros da série. Eu lia os livros antes de sair a série. Pois é. Bom. Pelo menos os primeiros. Eu acho que eu estava lendo o terceiro. Na época que saiu a primeira temporada. E eu sempre acompanhei Game of Thrones. Semana a semana. Mesmo no começo. Quando. Eu tinha que pratear. Porque quem tinha HBO em 2011? Só gente rica. Talvez eu até conhecesse uma outra pessoa. Mas não tinha intimidade. E ir na casa dela. Domingo. Dez horas da noite. Para assistir Game of Thrones. Então eu prateava as primeiras temporadas. Eu acho que foi a partir da quinta temporada. Que aí começou a ter o antigo HBO Go. E aí tinha. Conheci a gente que tinha o HBO Go. A gente ia na casa das pessoas. E assistia. Ao longo de Game of Thrones. Eu cheguei a transitar por alguns grupos de amigos. E teve algumas temporadas. Que eram um grande evento. Acho que a terceira temporada. Eu assisti vários episódios também. Com um grupo de amigos. A quinta também. A sexta também. As últimas temporadas. Eu lembro claramente. De a gente se reunir. Na casa de uma amiga. Que tinha HBO. Ou na casa de alguém. Que tinha depois o HBO Go. E depois o HBO Max. Para ver os episódios. Ou mesmo em casa. De ver com a minha irmã. De ver com o meu cunhado. Porque a série. Ela foi conquistando o público. Conforme ela foi acontecendo. Eu acho que um grande marco. Das pessoas perceberem. Que Game of Thrones. Não era uma série normal. De fantasia medieval. Foi o episódio da execução do Ned. Foi no final da primeira temporada. Eu acho que foi esse momento. Assim que a galera viu. Que ali tinha um negócio especial. E que começou a vir público. Mas é muito engraçado. Viver aquele momento. E perceber que a cada nova temporada. Ele rebanhava. Mais fãs. No final era um fenômeno. Mas no começo não era. Era uma coisa muito de nicho. Eu acho que. Foi a partir da segunda. Da terceira temporada. Principalmente com os eventos. No casamento vermelho. Depois algumas coisas. Que aconteceram na quarta temporada. Também o casamento roxo. Foram assim. Coisas de. Final de Copa do Mundo. Dos nerds. Mas enfim. E tudo isso. Para ser destruído rapidamente. Nos últimos episódios. Da última temporada. Que eu detesto. Como acabou Game of Thrones. Na época eu ainda estava um pouco em negação. Estava tentando ver o lado bom das coisas. Mas hoje. No retrospecto. O último episódio bom da série. Foi o terceiro episódio da última temporada. Depois foi só o ladrabaixo. E eu fiquei bastante desgostosa. E foi até engraçado. Reparar como. A importância da cultura pop da série. Acabou do dia para a noite. Tipo. Era uma série extremamente relevante. Amada. Falada. E a partir do momento que acabou. Depois de uma semana. Não tinha mais ninguém. Falando sobre. Daí também a importância de episódios semanais. Porque aí pelo menos por oito semanas. A gente conseguiu. Ter aquele resquício de esperança. De achar que as coisas iam acabar bem. Já pensou se tivesse lançado a última temporada toda de uma vez. Como teria sido horrível. E aí. Isso foi no longínquo ano de 2017. 2018. 2019. Não lembro. Mas faz tempo. E aí quando falaram que ia ter a série da Casa do Dragão. Eu fiquei. Nossa. Né. Ok. Ok. Tanto que eu nem estava animada. Quando saiu em 2022. Eu fiquei. Ah. Nossa. Né. Vamos ver isso. Só que a série me conquistou. No primeiro episódio. Foi necessário. Um episódio. Eu já fiquei. Assim. Extremamente hypada. Assistir as coisas de Casa do Dragão. Fui atrás do que acontecia. Porque a Casa do Dragão. Ela é. Ela tem como base um livro também. Que é o livro Fogo e Sangue. Que não é sobre os eventos de Casa do Dragão. Na verdade. O livro Fogo e Sangue. É sobre toda a dinastia Targaryen. E é um livro que não é exatamente um romance. Não é que nem Game of Thrones. Que você tem ponto de vista de personagens. Que você tem uma narrativa convencional. O Fogo e Sangue. É meio como se fosse um amontoado de anotações. De um septão. De uma pessoa religiosa. De uma pessoa que mantém as atas das reuniões. Os relatos de pessoas aleatórias. Então é um grande disco que me disse. Misturado com enciclopédia. Então você vê a cronologia dos eventos. Tipo. Ah. O ano aconteceu tal evento. Esse evento foi assim assim assado. Morreu fulano. Morreu ciclano. Tal caso estava aliado com tal caso. E aí dizem as más línguas. Que tal pessoa estava tendo um caso com tal pessoa. Mas isso nunca foi comprovado. O livro Fogo e Sangue segue essa vibe. Mais ou menos. Aí com isso. Eles tinham um pouco mais de liberdade. Para adaptar as coisas para a série. Porque tem várias coisas. Que são deixadas no ar. Ou que não tem como as pessoas saberem. No livro que é na série. Os criadores precisam tomar algumas decisões. Tem algumas coisas que não dá para deixar tão no ar assim. Algumas dá. Outras nem tanto. Escolhas foram feitas. Não amo todas as escolhas. Mas eu gosto da maioria delas. Eu acho que de um modo geral. Tem sido um grande acerto. E aí eu fui atrás. De saber as coisas que vão acontecer. Porque eu sou curiosa. E também porque em Amoftronis. Nunca teve o fator surpresa para mim. Porque eu já tinha lido os livros. Então é legal comparar as mudanças que eles fazem. Ou as interpretações que eles têm de alguns eventos. Porque como eu disse. Tem várias coisas que são deixadas bastante em aberto. O evento da Casa do Dragão. Ele é um evento muito específico. Na Dinastia Targaryen. Que é uma briga por sucessão. O que aconteceu? De linhas muito gerais. O problema de sucessão é uma coisa recorrente. No mundo de Game of Thrones. Uma coisa é fácil. Quando o rei tem filhos homens. E aí segue para o filho mais velho. E vai seguindo. Vai seguindo. Só que como é um mundo muito perigoso. Às vezes acontece de não sobrar herdeiro. Na hora de passar o trono. Então não é um conceito absurdo. Ter conselhos. Para escolher o próximo na sucessão. Tanto que a série abre com isso. Com um conselho que teve de um rei. Que foi o primeiro rei dos Targaryen. Que conseguiu um reinado longevo. E que conseguiu paz. Porque a conquista dos Targaryen. Foi um período bastante violento na história. E as consequências também. Os reis que vieram depois. Também foram reis bastante violentos. E aí depois veio esse outro rei. Que ele meio que sacou o melhor jeito. De deixar as coisas de boa. E ele ficou rei por muito tempo. Só que isso fez ele sobreviver. A todos os filhos dele. Ele teve muitos filhos. Mas todos os filhos dele morreram antes dele. Então ele convocou um conselho. Para escolher o próximo na lei de sucessão. Que seria um sobrinho dele. Então não é um mordeiro direto. Mas ainda assim é um Targaryen. E aí esse rei. É o rei que começa a temporada. Que é o Viserys. O pai da Hanira. Ele só tem uma filha. Que é a Hanira. E ele não consegue ter um mordeiro homem. A ponto da mulher dele. Eventualmente acabar morrendo no par. E aí ele começa a ficar preocupado. Com a questão da sucessão. Porque o próximo na linha. Seria o irmão dele. O irmão mais novo. Que é o Damon. Que é o Matt Smith. Já citado aqui no episódio. Só que o Damon é uma pessoa muito complicada. Ele pode ser visto como um grande vilão. Eu passo um pouco de pano para algumas atitudes dele. Mas não todas. Porque realmente a linguagem de amor do Damon. É a violência. É atos de violência. Enfim. Não vou entrar aqui em detalhes da minha defesa. De Damon Targaryen. Mas ele é uma pessoa assim. Não muito confiável para ser rei. E aí ele fica com medo de que se aconteça alguma coisa com o Viserys. O Damon ser rei. Então ele resolve falar que a filha dele vai ser a herdeira. Só que isso nunca tinha acontecido. De ter uma herdeira mulher. Mas beleza. Ele faz lá o anúncio. Faz os lords lá jurarem lealdade para ela. E beleza. Só que ele se casa novamente com uma outra pessoa. Isso tudo tem ramificações nas coisas. Mas eu vou tentar me manter breve aqui no resumo. Ele se casa de novo. E aí ele tem um filho. Depois de alguns anos. Ele tem alguns filhos com ela. Inclusive filhos homens. Que teoricamente. Pela lógica do lugar. Seriam os herdeiros dele. Mas ele já tinha declarado que a Hanira era a herdeira dele. As pessoas já tinham lealdade. E ele nunca retificou esse contrato. É um grande problema. Quando ele morre. As coisas ficam complicadas. Porque Hanira acha que é rainha. Porque ela foi ensinada a ser rainha. Ela foi prometida a ser rainha. Era o que o pai dela queria. Os lords tiveram lealdade. Só que o filho. Só que a segunda esposa. Ela quer que o filho dela seja rei. Porque ele é o herdeiro homem. Nessa época ele tem sei lá. 16, 17 anos. Mas para os padrões da época já é um homem. Então tem esse disco me diz. Dos dois querendo ser reis. E aí isso acaba causando uma guerra. Porque as coisas não se resolvem com conversa. As coisas se resolvem com atos de violência. A linguagem de amor do Daemon. Vai encadear uma guerra. Que eu acho que a única guerra entre os Targaryens que acontece. É a única guerra que envolve dragões. Porque nessa época os Targaryens tinham dragões. Os dragões existiam. Em Game of Thrones. Quando o Game of Thrones começa. Os dragões já estavam extintos há alguns anos. Tanto que os ovos da Daenerys chocar. É um choque para a comunidade de Westeros. Porque ninguém imaginava que aquilo ia acontecer. Enquanto que aqui em Caso do Dragão. Temos muitos dragões. Cada Targaryen praticamente tem um dragão. E essa guerra vai envolver dragões. Então vai ser um negócio assim. Nunca antes de visto. Extremamente violento. Várias perdas e várias coisas. E também muitas tramóias. Esse é o resumo de Caso do Dragão. Pode parecer uma coisa épica. Grandiosa. Com muitas batalhas e dragões. Mas é um grande caso de família. Porque é uma grande briga de família. Por causa de terreno. O terreno no caso. São os sete reinos. Mas essencialmente é isso. E aí tem várias ligações. Os Targaryens eles gostam de promover casamentos. Dentro da família. Também tem as relações entre as outras casas. As dinâmicas que a gente já conhece de Game of Thrones. Então tem de tudo um pouco gente. Tem de tudo um pouco. Literalmente. E eu gosto muito de Caso do Dragão. E o primeiro episódio foi ao ar no último domingo. Até agosto. Vamos ter episódios semanais. E eu estou muito feliz de viver esse momento. Porque é muito legal. Todo domingo 10 da noite. Eu estou lá assistindo. Acabou o episódio. Eu tenho grupos. Tenho dois grupos de amigos diferentes. Onde a gente discute o episódio. E tem canais no YouTube fazendo isso. Eu adoro acompanhar a Mikann. E tem no Instagram também. As pessoas postando piadas. Spoilers sem contexto. E aí depois no dia seguinte vão ter algumas coisas mais aprofundadas. Geralmente as pessoas assistem ainda até na terça. Mais ou menos. O pessoal dá uma segurada nos spoilers. E aí depois já vão imaginando que quem queria assistir já assistiu. Eu evito falar spoilers diretos nas minhas redes. Porque eu gosto de respeitar o tempo de cada um. Mas eu adoro ficar caçando meme. Ficar vendo as pessoas soltadas no Twitter. As pessoas ignorando completamente todas as camadas dos personagens. Porque eu gosto muito da série como ela constrói todo mundo. Como pessoas passíveis de erro. Não existe lado do bem, lado do mal. Lado certo, lado errado. Os dois lados têm um pouquinho de razão. Erram bastante. Cometem crimes de guerra. Mas eventualmente a gente escolhe um lado para torcer. E a gente vai defender esse lado. Vi de todas as defesas de Damon Targaryen que eu já fiz. Aqui no podcast e em conversas em off. Mas enfim. Não sei até quando essa defesa minha dele vai ser válida. Mas por enquanto ainda está acontecendo. E então fica essa dica. Ainda dá tempo de você participar desse grande momento da cultura pop. Que é assistir semanalmente Caso do Dragão. Dá para assistir a primeira temporada que está na DBMX também. São 10 episódios de uma hora cada um. Se você ver um por dia. Ainda dá tempo de pegar a série andando. E ir assistindo os episódios que são lançados semanalmente. E fazer parte dessa conversa. Porque nenhuma outra série. De nenhum outro streaming. Consegue fazer isso que Game of Thrones fez no passado. E que Caso do Dragão continua fazendo hoje. Que é fazer todo mundo parar num horário. E assistir a série. E depois comentar sobre a série. E manter a conversa ativa por várias semanas. O bom é que ao contrário de Game of Thrones. Que o autor não lançou ainda os últimos livros. Não sei se vai ter só um ou se vão ter vários. Mas a história não está finalizada nos livros. Então os criadores tiveram algumas liberdades na série. Enfim. Muitas pessoas podem apontar que Game of Thrones começa a descarrilar. Quando para de ter livro. Quando eles começam a ter muitas liberdades. Mas tem algumas coisas. Que foram criadas para Game of Thrones. Que eu gosto. Só não gosto da marração final. E de como acabou. Então a esperança é que Caso do Dragão. Como já tem tudo publicado pelo George R. Martin. Do que. Como acabaria. Eu já sei como acaba esse evento da Dança dos Dragões. Que é essa guerra civil específica. Que está acontecendo. Que não é o final da Casa Targaryen. Ainda tem bastante coisa. Para acontecer com a Casa Targaryen. Até acabar. Que é a queda da Casa Targaryen. Na verdade. É o que acontece um pouquinho antes. De Game of Thrones. Que é a rebelião do Robert. E aí. Esse é um assunto para a época de Game of Thrones. Que é o fim da Dinastia Targaryen. É a primeira vez que tem um rei. Que não é Targaryen no trono. Em muito, muito tempo. É quando o Robert Baratheon. Resolve ser rei. Ele tem a rebelião dele. E ele conquista o trono desse jeito. Mas antes disso. Tem dinastias e dinastias de Targaryens no trono. Com sucessos diferentes. Alguns mais amados que outros. Também tem tretas. Essa não é a última treta. De sucessão que acontece entre os Targaryens. Tem as rebeliões Blackfyre. Eu acho que nos 50 anos depois. Que em resumo. Era um rei que ele. Teve muitas esposas. Ele teve muitos filhos bastardos por aí. E ele deu uma surtada. Numa época. E ele resolveu. Baixar uma lei. Que ele. Deixava. Legitimo. Que ele. Que ele legitimizava. Todos os filhos bastardos que ele teve. E isso causa uma treta sem fim. Sobre sucessão. De um lutando contra o outro. E deles criando facções. Entre eles. Para ter a guerra sucessória. Houve boatos. De que tinha interesse. Em fazer uma série. Sobre esses eventos em si. Mas não sei. Até onde. Que isso iria. Mas material tem. E isso acontece. Antes dos eventos de Dunkin' Egg. Que está acontecendo. Também é um outro livro. Que o Jorge Martin escreveu. Que acontece. Também no universo de Game of Thrones. Que ontem. Se não me engano. Saiu. Uma primeira imagem. Saiu que. Saiu alguns dados de elenco. E algumas imagens. Que estão fazendo essa série. A história de Dunkin' Egg. Acontece alguns anos. Antes de Game of Thrones. Poucos anos antes. A ponto de alguns personagens. Aparecerem em Game of Thrones. Mais especificamente. Tipo. Um personagem que é criança. Em Dunkin' Egg. Ele é o Mestre Eamon. Da Muralha. Sabe. Que é bem senhorzinho. Que ele tem mais de 100 anos. E tal. Então. Ele é criança. Na época. Dos eventos de Dunkin' Egg. Então. Façam as contas aí. Mas em questão de cronologia. É bem mais próximo. Os eventos. Eles. Parecem bem mais próximos. Da época de Game of Thrones. Do que agora. Agora a gente está muito longe. De Game of Thrones. E só pelo fato. De ter aquele monte de dragão. E ter todas as dinâmicas de dragões. Já. Já vale a pena. Eu gosto muito de dragão. Gente. Eu acho que é. Meu animal fantástico favorito. É dragões e unicórnios. Gosto bastante. Na verdade. Eu gosto muito de coisas. Bichos grandes que voam. Eu acho que é porque. A gente não tem bichos grandes. Que voam. No mundo real. E na verdade. Eu tenho um pouco de medo. Eu confesso. Que qualquer coisa. Maior que uma barata. Voando. Às vezes me assusta. Principalmente se está voando. Na minha direção. Mas eu. Tenho alguma coisa. Sobre dragões. Que me fascina. Demais. Mas enfim. Dei três dicas aqui. De três séries. Que estão rolando. Três séries. Que eu acho. Muito pouco prováveis. Que vão ser canceladas. Do absoluto nada. Tá. Então. Se vocês tem preocupações. De ver séries. Que estão em andamento. Eu não acho. Que nenhuma dessas três. Vá ser encerrada. Do nada. Caso do dragão. Tá confirmado. Para uma terceira temporada. Doctor Who. Também é uma. Entidade. Da TV britânica. Que agora. Tá tendo uma distribuição. Decente finalmente. Depois de todos esses anos. Mas que não vai. Também sumir. Da noite para o dia. E talvez. Se a temporada nova. Não fizer o sucesso. Esperado. Talvez ao invés. De ter uma temporada completa. Eles tenham alguns especiais. Mas. A série não vai. O arco não vai. Vai ficar incompleto. E Rex. É uma série de prestígio. Da HBO. É uma série que ganhou. Muitos prêmios. É uma série muito querida. Da crítica. Então. Também. Se ela for. Acabar. Ela vai ser anunciada. A temporada final. Ela não vai. Simplesmente. Ser cancelada. Do nada. Apedeir. Da HBO. Tem metido louco. Em algumas coisas. Ultimamente. Continua. Me acompanhando. Lá no Instagram. O arroba. Filme. Da ponto. Semana. Onde sempre. Estou postando. Conteúdos. Diversos. E muitos surtos. Por causa. De caso. Do dragão. Então. Prepare-se. Pelas próximas semanas. Desse. Ser meio que. Meu assunto principal. Mas. Não é o único. Eu ainda falo. De cinema. Lá. De vez em quando. Também. Temos o TikTok. Filme da semana. Tudo junto. Se você não tem Instagram. A maioria das coisas. Eu também posto lá. Se você quiser falar comigo. Não tem rede social. Nosso e-mail. Para contato. É podcast. Filmeda semana. Arroba. Gmail.com Esse e-mail. Também. É uma chave. PIX. Caso. Espontânea. É bem-vinda. Meu aniversário está chegando. Então. Se você quiser me dar um presentinho. Pagar um cafezinho. Ficarei muito grato. E. É isso. Gente. Até semana que vem. Fiquem bem. Tchau. Tchau.